PALAVRA NERD A gente tava tentando ir atrás ali do estilo visual que já existia Tentando reproduzir ele, talvez em uma outra posição, uma outra coisa, né? Mas agora o nosso objetivo é criar um rosto A gente tem somente algumas descrições A gente vai usar isso pra criar aqui esses personagens Então antes da gente entrar de cabeça nesse vídeo Já fica aquele aviso que eu deixei na live que eu fiz ontem também Que dia 29, segunda-feira que vem Tem uma live de escultura que vai começar às 20 horas Então deixa anotado aí, não se esqueça Hoje a gente vai fazer aqui os personagens do Nerdcast de RPG Com o tema de Call of Cthulhu Link aí na descrição pra quem não viu ainda, pelo amor de Deus, né? É o nosso dever aqui como nerds estar seguindo Principalmente essa série de RPG lá do Nerdcast do Jovem Nerd, não é mesmo? Então uma coisa que o Nerdcast de RPG provê A gente que tem aqui essa missão de artista, né? Uma coisa incrível que eles provém com a gente É a descrição de personagens Eu já comentei aqui também, uma vez ou outra, que ler é muito bom pro artista Porque estimula a gente a imaginar aquele aspecto visual Ao invés de entregar ele pra gente, né? Muitas vezes ter acesso a um conteúdo visual é maneiro Porque ajuda a inspirar uma certa visão Especialmente no caso de videogames Eu acho que são uma influência muito grande No jeito que eu gosto de ilustrar e das coisas que eu gosto de desenhar Porém, quando você não tem o recurso visual Você tem só uma descrição Seja por escrita ou só áudio A ativação mental que a gente tem que ter Pra desenvolver esse recurso visual é muito legal, né? Eu acho muito maneiro mesmo como a gente pode se beneficiar desse tipo de coisa Então, logo no começo eu tive algumas impressões ou ideias De como seriam os personagens Especialmente com o personagem do Jovem Nerd Eu acho que é assim o que tem uma aparência mais Talvez fácil de identificar Junto com o personagem do Azaghal também, né? Os dois são assim muito evidentes Um é um padre velho O outro já é um cara, um inglês rico lá Que tem um chapéu coco e aquele bigodão Aquele mutton chops lá Então são características assim bem gritantes, né? Você vai conseguir realmente perceber eles de longe Os outros personagens precisam de um pouco mais de refino Pra você pegar ali a essência deles, né? Um deles é um cara de 62 anos, né? O irlandês lá, já meio, né? Tô baqueado pela vida Pelo menos essa é a impressão que eu tive Um cara que perdeu a fé Era padre, mas perdeu a fé e hoje é um ateu Eu acho muito legal essa ideia do cara que tá um pouquinho desconstruído E um pouquinho desiludido, né? Então eu tentei trazer isso pro personagem dele também E o outro, né? O Steven O Venkman Eu acho muito legal também, né? A ideia de que ele é o cara que acredita na parada conspiratória Na parada sobrenatural Do que viu coisas bizarras E é muito maneiro tentar trazer isso nesse personagem Com um rosto que me lembra de Lovecraft Que é o ator aí que fez também o Re-Animator, né? O Jeffrey Combs Então, pra transformar, né? Essas imaginações que a gente consegue ter Com a descrição escrita ou auditiva sobre esses personagens Pra transformar isso no sólido mesmo Eu usei o auxílio de referências Porque vocês podem ver aí, né? Que nem o primeiro rascunho do Jovem Nerd no comecinho do vídeo Tava um pouquinho genérico demais, né? Eu tinha ali as coisas que importavam no personagem Mas tava um pouquinho genérico Eu procurei referências do bigode do Mountain Chops Lá vi algumas coisas muito diferentes Inclusive fotos antigas por volta da época mesmo Até mais antigas, né? Do que da época Que se passa a série, né? A série passa aí por volta do período da Segunda Guerra Mundial Um pouquinho antes, talvez O que eu vi eram fotos mais antigas Tipo 1800 e alguma coisinha Aquela época do Darwin lá Tinha aquelas fotos preta e branca E muita gente tinha um Mountain Chop bizarro, né? Cheião, assim Então isso me inspirou bastante também Pra fazer a barba ali do personagem do Jovem Nerd E foi muito maneiro mesmo Poder fazer todos esses personagens Utilizando algumas referências As referências trouxeram pra mim Esses elementos faciais mais reais pro desenho, né? Coisas que lembram algumas outras pessoas de verdade E poder trazer isso Eu sinto que solidificou esses personagens Como pessoas reais, né? Pessoas que poderiam ter existido Ou podem existir E eu achei isso muito maneiro Na forma como isso é possível Quando a gente usa um pouquinho de referência Não é usar referência no nível de copiar tudo Mas copiar só o que interessa, né? Sugar ali o que interessa pra gente E adaptar o resto, né? Eu acho que isso que é legal de referência mesmo É você pegar o que te interessa E o que não tem a ver você troca Então eu usei ali parte do nariz e do queixo do Gerard Depardieu Pra fazer esse personagem aí do Faraday E também pra fazer o búfalo Eu usei o rosto do TJ Dillashaw Que é um lutador, né? De lutas mistas De artes marciais mistas E também o último lá que eu usei assim De um ator de verdade assim conhecido Foi o Jeffrey Campos, né? Que fez o Reanimator Pra quem não conhece Esse é um filme Muito B, né? É um filme B pra caramba Mas é muito legal Ele é quase que um cult clássico aí Desses filmes de gore Com horror Com um pouquinho de comédia E é baseado num conto do Lovecraft De um cara que queria realmente Ser um reanimador de corpos, né? O objetivo dele era Burlar esse limite da vida, né? Da vida que havia no corpo E é muito legal Então eu recomendo aí Pra quem tiver idade pra ver esse filme Porque é um gore bem pesado Tem cenas de nudez Então fica aí recomendado Só pra quem tem idade, né? Se você não tem idade Vai ver outra coisa É... Galera A questão eu acho que fica Eu espero que tenha ficado Cada vez mais claro aqui É que quando você entende Essa estrutura básica De construção do rascunho Do rosto humano Dá pra você fazer Muita coisa legal E é por isso que vocês sabem aí Que eu tô montando um curso De introdução ao desenho Focado em todo esse básico Que você precisa fazer Pra desenhar o rosto E a cabeça humana De qualquer ângulo E especialmente em qualquer estilo também A gente vai desde o básico De como criar um objeto Que parece 3D Como é que eu faço uma esfera Como é que eu corto essa esfera Nas suas laterais E coisas assim Até chegar nas expressões faciais Nos detalhes de cada elemento do rosto E tudo isso Inclusive cabelo e barba E tudo mais E se você não quer perder Aquele descontão de lançamento Já inscreve o seu e-mail Em palavranero Porque aí você não vai perder Quando tiver o lançamento Esse negócio A data do lançamento Era pro mês agora Era pra fevereiro Mas vão acontecer muitas coisas até lá Então eu não sei Se eu vou conseguir Me ater a essa data Então provavelmente O curso vai ficar um pouquinho Mais à frente Mas não se preocupe Que vai ter outras coisas Rolando por aí Nesse meio do tempo Vai ter muito conteúdo legal E pra vocês Que querem aprender A desenhar melhor Que querem aprender A fazer toda essa parte artística Com mais competência Com mais capacidade Com mais instrução Porque isso é muito legal Dar um help gigantesco Pra gente Quando a gente tem essa possibilidade De alguém ajudar a gente Porque sinceramente Eu fiz boa parte Dessa jornada sozinho Mas foi quando eu descobri Vários conteúdos online Que eu consegui realmente Dar aqueles saltos De evolução E eu falei Peraí Opa Opa Nossa Eu tô conseguindo trabalhar com isso Foi aí que ficou interessante Pra mim Eu tô muito louco Pra tentar fazer Algo mais renderizadão Com esses conceitos aqui Como se fosse Sei lá Um card De cada personagem Com descrição E algumas coisas Sobre o passado deles Eu queria muito fazer isso Sabe Ter imagens certinhas Assim como se fosse Um card de frente Um card de costas E atrás Tem lá tipo Nome Altura Peso E coisas assim E eu queria até bolar Esses dados Se eu não tivesse Todos esses dados Eu queria até bolar Os dados Que eu não tivesse Lá no Nerdcast de RPG Eu adoraria fazer Esse tipo de coisa Vai ser Nossa Eu tô louco pra fazer isso mesmo E eu queria fazer Uma imagem mais renderizadora Com luz e sombra De verdade Apesar que o estilo Dessa finalização Ficou tão particular Ficou tão interessante Que tem a ver Com Lovecraft Essa parada mais Rústica Esse papel envelhecido O que fica maneiro Mas eu queria muito Tentar fazer mesmo Algo com luz e sombra De verdade Com cores Ou até mesmo Poucas cores Acho que isso é o que Funcionou muito legal Na comunicação Do Jovem Nerd Quando eles fizeram As imagens das capas Desses Nerdcast de RPG Todo episódio Desse podcast Tem uma imagem de capa E essa imagem de capa Normalmente é ilustrada E a ilustração Tá com todo esse tom sépia Ou até mesmo O preto e branco E só com tons De vermelho no segundo No máximo O azul ali Do choque Do Faraday Então É muito legal ver Esse tipo de coisa Funcionando Com questão de Limitar a paleta de cores Pra deixar Um certo período histórico Em evidência Eu acho que funciona Muito legal Talvez Possa ser algo assim Algo em tom sépia Talvez com luz e sombra E finalização de volume E texturização Muito boas Mas Quem sabe Não indo tão a fundo Na parte de colorização Mas colocando ali Um tom sépia Ou colocando só Algumas chamadas de cores Em vermelho Nossa Eu acho que ia ficar Muito louco O bagulho Sépia meio preto e branco Com os tons em vermelho Que nem lá Só que com Uma finalização De volume Volumetria E detalhes E texturas Muito boas Nossa Eu vou tentar Galera Eu vou com certeza Tentar avançar Um pouquinho Esses designs Eu queria fazer Cada card Com o personagem Pelo menos Da cintura Pra cima Sabe Tendo ali Espaço pra mão Segurando alguma coisa Ou algo assim O irlandês Com sua garrafinha De bebida Ou talvez O Billy Aparecendo junto Apesar que o Billy Merecia um card Só pra ele Então eu acho Que dá pra fazer Algo assim Eu quero expandir Nisso Uma coisa Que vocês sabem Que eu gosto De fazer aqui No canal É tentar Encontrar Pequenos projetinhos Pra gente ir Criando Certas séries De coisas E eu acho Que vai ser Muito divertido Se a gente conseguir Fazer um pouquinho Com esse pedaço Do Nerdcast De RPG Que é assim Uma das coisas Que mais me dá prazer De ver hoje Na internet Sendo produzido Com certeza Essa série De Nerdcast De RPG Todo Nerdcast É algo lindo De se ver Mas essa série De RPG É assim Único É incrível É realmente Muito legal Adoro bastante Então galera Sim né Faltou o Billy Nessa nossa coleção Aqui de imagens Mas eu acho Que a gente chegou Numa coleção interessante Aqui de conceitos Para os personagens Então acho que Vale a pena deixar O desafio aqui Pra galera De tentar criar Sua própria versão Dos personagens Com o seu jeito Com as suas impressões Que você teve Ao ouvir os Nerdcast De RPG E também Outra coisa Que eu acho Muito interessante É você me dizer O que você pensaria Ou faria diferente Acho que é muito legal Você poder dizer Pra mim O que você mudaria No cabelo Em alguma característica De algum personagem Que você ouviu Talvez uma descrição Que eu perdi E que eu não trouxe Aqui Pra minha versão deles E esses são Os nossos conceitos Para os personagens Do Nerdcast De RPG E os personagens Dos jogadores Fiquei muito feliz Em fazer essa arte Eu quero fazer Outros personagens Também Os não playable Characters Que tiveram lá Como o Edmund Aquele grandô Meio Hold the door Deve ser muito legal Fazer esses personagens Também mais pra frente Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais este vídeo Aqui no canal do Palavra Nerd Não se esqueça Dia 29 Tem uma live de escultura Rolando Fica aí Não esqueça Anote no seu caderninho É isso aí galera Valeu e falou